Hoje é sexta-feira, faltam dois dias para os deputados federais decidirem se vão iniciar um golpe de Estado no Brasil ou não. E hoje, o Estadão, jornal golpista de São Paulo, publicou que Eduardo Cunha recebeu 52 milhões em 36 parcelas. O modus operandi deste bandido é distribuir esses dinheiros para garantir o golpe. O deputado federal, que votar no golpe, podemos dele desconfiar. Mas eu tenho esperança, como parlamentar que sou, que a maioria dos deputados não vai se deixar levar por 30 dinheiros. Vamos às ruas a partir das 13 horas, na Praça da Estação, no dia 17. E de lá não vamos sair, a não ser com a vitória da democracia. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Mãe, 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 Mãe!